Questão 75 da FUVEST 2010, primeira fase de matemática. Eu vou sair da frente para você ler, pausa o vídeo, lê, tenta sozinho, depois eu faço com você. Aproveita que você está pausado e deixa o like agora, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho. Se você não é inscrito no canal ainda, não precisa deixar like, só assiste o vídeo, aprende matemática e depois a gente conversa. Bora! Na figura, os pontos A, B e C pertencem à circunferência de centro O. E B e C é igual a A. B e C mede A. Deixa eu colocar aqui. A reta OC é perpendicular ao segmento AB. Então, OC. É perpendicular ao segmento AB. E o ângulo AOB? Ué! Mede π sobre 3. Então, a área do triângulo ABC vale. Pessoas, para que ele me deu essa reta? Eu sei para que ele me deu essa reta. Essa reta aqui, está me dizendo o quê? Olha que louco isso daqui. A altura, isso daqui é altura, porque sai do vértice e chega no lado oposto formando 90 graus. Tudo bem? A altura desse triângulo está coincidindo com a mediatriz desse triângulo. Nossa, Gabs, o quê? Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu explicar as partes fáceis primeiro. E depois dessa demonstração meio avançada, eu falo para quem já é mais pró. Beleza? Deixa eu começar pelas partes fáceis. Vamos começar pela conversão desse cara de radianos para graus. Como é que eu faço isso? Regra de 3? Não. Você não decorou que π é 180 graus? Então, ao invés de π, eu escrevo 180 graus. 180 graus sobre 3, que dá 60 graus. Tá legal? Quem que é 60 graus? É a medida desse ângulo AOB. Beleza? O que mais que eu vou precisar para resolver esse exercício? Eu vou precisar de uma fórmula para a área de triângulo. A área de triângulo pode ser calculada como meio vezes A, vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles. Nossa, Gabs, nunca vi essa fórmula na minha vida. Então, duas coisas. Primeiro, tem que ter de cor, beleza? A área de triângulo não é só base vezes altura e divido por 2. Tem várias fórmulas de área de triângulo que tem que ter de cor. Segundo, só porque eu amo vocês, no final desse vídeo eu faço a demonstração dessa fórmula. Tá legal? Mas tem que ter de cor. Se ele quer a área desse triângulo, eu vou usar isso. Tá. Por que ele me falou que isso daqui forma 90 graus? Para que ele fez isso? Para você conseguir enxergar a simetria da figura e, portanto, concluir que o lado AC também mede A. Eu vou explicar esse negócio. Simetria não é uma boa demonstração, beleza? Mas eu vou explicar isso mais avançado agora. Então, se você está novato ainda, tenha um pouco de paciência nesse momento. Tá legal? Dentro dos triângulos, a gente tem quatro segmentos notáveis. Mediana, mediatriz, bissetriz e altura. O que é uma altura? Uma altura é um segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Isso daqui é uma altura. Eu acho que eu falei bissetriz. Deixa eu voltar. O que é uma altura? É um segmento que sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Tá legal? Então, saiu do vértice, formou 90 graus com o lado oposto, eu sei que essa coisa verde representa uma altura do triângulo. O que é uma mediatriz? Mediatriz. Uma mediatriz é um segmento que sai do ponto médio e forma 90 graus com o lado. Beleza? Gabs, você falou que isso daqui era mediatriz. Como é que sabe que aqui é ponto médio? Não sei ainda. Mas eu não preciso saber disso. Porque eu sei também que o encontro das mediatrizes chama circuncentro. O encontro das mediatrizes é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Isso daqui é a circunferência que circunscreve o triângulo. Esse ponto é o centro dela. Se essa reta passa pelo centro e forma 90 graus, ela automaticamente é uma mediatriz. Conclusão. Esse segmento é, ao mesmo tempo, altura e mediatriz. E daí? E daí que o único tipo de triângulo cuja altura coincide com a mediatriz, que por sinal coincide com a bissetriz e coincide com a mediana, os quatro segmentos notáveis coincidem, é o triângulo isósceles. Então, o fato dessa linha verde passar pelo centro e formar 90 graus com o lado AB implica, nesse triângulo ABC, ser isósceles de base AB. E se ele é isósceles, esse lado mede o mesmo que esse. E é por isso que eu posso concluir que esse lado mede A. Está legal? Uma vez que eu tirei essa conclusão, acabou o exercício. Só tem mais uma coisinha que eu preciso usar aqui que é importante. Se eu sei que esse ângulo aqui mede 60 graus e ele é um ângulo central que enxerga este arco, esse arco mede também 60 graus. Só que esse ângulo aqui embaixo, ele é um ângulo inscrito na circunferência que enxerga um arco de 60 graus. O ângulo inscrito mede metade do arco. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Conclusão. Eu sei a medida de um lado, eu sei a medida do outro e eu sei o ângulo entre eles. Eu consigo usar meio ABC para calcular a área. Gabs, eu não sei a medida desses lados. Sei sim. É que você acha que saber significa ter um número. Se nas respostas estão aparecendo a letra A, é porque o A é um número conhecido. Beleza? Então, eu sei esse, sei esse e sei esse ângulo. Logo, a área do triângulo ABC é meio. A, A de novo, seno de 30 graus. Está legal? Seno de 30 graus é meio. Isso daqui, portanto, vai dar A ao quadrado sobre 4. Que mata esse exercício e torna a verdadeira alternativa B. Beleza? Bonitão esse exercício, né? Como eu prometi, eu vou fazer agora a demonstração dessa fórmula aqui, mas, de novo, tem que ter de cor. Tá? Não esquece de deixar um like para ajudar o canal, tá? Ó. Pega um triângulo qualquer aqui. Puxa a altura. Vou chamar essa altura de H. Vou chamar esse lado de A. E a base, eu vou chamar de B. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. E se eu puxei uma altura, é porque esse ângulo é 90. Então, o que eu sei? Eu sei que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa fórmula vocês acreditam, né? Ao invés de escrever base vezes altura dividido por 2, vocês me permitem escrever meio vezes base vezes altura? Tá bom. Só que eu sei também que nesse triângulo retângulo o cateto oposto mede H e a hipotenusa mede A. Qual que é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Seno. O seno de θ vale H sobre A. Isolando o H, eu tenho que H é A vezes seno de θ. Se eu pegar agora, então, este valor e substituir nesse H, eu tenho que a área do triângulo será meio vezes base vezes altura. Só que ao invés de altura, eu escrevo A seno θ. meio B A seno. Aí eu posso escrever meio A B seno só para ficar fácil de memorizar. E essa é a demonstração dessa fórmula bonitinha. Tá legal? Uma demonstração mais precisa precisaria levar em consideração outros tipos de triângulo também. Mas para esse vídeo aqui já está bom demais, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de deixar um like. Já aproveita e se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para receber mais desses vídeos e principalmente ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Se quiser deixar um recadinho também, manda lá que me estimula a continuar produzindo no canal. Sempre prazerzaço. Reve-los, um beijo e até a próxima resolução. Tchau!